Um arquétipo é como se fosse uma ideia primordial. Quando os arquétipos são usados de forma consciente, eles iluminam a sua vida. Os arquétipos são as energias primordiais que se expressam no mundo físico. Ativar um arquétipo é se permitir receber as influências desse arquétipo, transformando o seu comportamento para ficar mais parecido com o arquétipo que você ativou. Você pode ativar arquétipos para todas as áreas da sua vida, como área profissional, amorosa, saúde, finanças. Ativar um arquétipo leva a mudanças subconscientes. Os arquétipos, quando bem escolhidos, ajudam a eliminar crenças limitantes e padrões negativos, porque eles te ajudam a ter novos pensamentos, novas ideias, novas vontades e novas atitudes. Arquétipos são poderosos e você deve fazer uso deles. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai entender como ativar arquétipos em quatro passos simples para manifestar a energia dos arquétipos na sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Ativar um arquétipo é muito simples desde que você siga esses quatro passos que eu vou ensinar. O primeiro passo é refletir quais são as qualidades que você quer desenvolver em si mesmo, para melhorar sua vida. Pense, quais qualidades fariam maior diferença para você? Você quer ser alguém mais líder? Quer ter mais liderança? Ou ser mais aventureiro? Quer curtir mais a vida? Ou quer ser mais organizado? Mais disciplinado? Ou ser mais sedutor? Mais charmoso? Ou alguém mais paciente? Mais tolerante? Ou ser mais sábio? Mais inteligente? Quais são as qualidades que você quer ter? Ou que você precisa ter? Quais características te ajudariam nesse momento? Você precisa ter uma noção inicial do que você quer se tornar nesse momento de vida que você está passando agora? O segundo passo é conhecer os arquétipos para saber quais se encaixam mais naquilo que você precisa nesse momento. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo mais detalhadamente sobre como você pode escolher o seu arquétipo. O vídeo está bem completo, então eu não vou ficar repetindo aqui. É melhor você assistir aquele vídeo porque lá eu explico como você vai descobrir os melhores arquétipos para você. Você pode assistir quando esse vídeo aqui acabar. Agora vamos para o terceiro passo e aqui vamos começar a ativar o arquétipo. O que significa que você vai usar a consciência do próprio arquétipo. Esse passo aqui é bem simples. Basta você desejar ativar esse arquétipo e aceitar ter as características desse arquétipo em você. Com seus pontos positivos e também negativos. Todos os arquétipos têm lado luz e lado sombra. Como tudo na vida existem prós e contras. Não existe um arquétipo que tem só coisas boas e zero coisas ruins. Perfeito, sem defeitos. Não, isso não existe. É por isso que você precisa conhecer os arquétipos. Para desejar os pontos positivos e estar ciente de que podem surgir também os pontos negativos. E você tem que estar pronto para isso. Como eu já disse, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como descobrir os melhores arquétipos para você. Assista depois que esse vídeo aqui acabar. O quarto passo para ativar um arquétipo é trazer elementos desse arquétipo para a sua vida. De forma mais concreta. Vamos supor que você queira ativar o arquétipo do governante. Porque você quer ser uma pessoa de maior liderança. Você pode buscar formas de se vestir que tragam essa energia de liderança. Você pode aprender sobre os personagens da mitologia ou dos livros clássicos para se inspirar. Como Zeus ou o Rei Arthur. Ou você pode procurar saber como foi a biografia de líderes da história. Como Alexandre o Grande, Júlio César, Abraham Lincoln, Barack Obama. Líderes que você admira. Líderes que você se inspira. Você pode ler livros ou assistir filmes sobre grandes líderes. E aí pensar o que é que essas pessoas fizeram de diferente para chegar aonde chegaram. Por que é que eles foram grandes líderes? E como é que era o jeito de ser dessas pessoas? Eles se comunicavam? De que forma? Como é que eram os discursos dessas pessoas? Você pode ficar parecido com eles. No jeito de ser e de falar. Você pode também procurar imagens de animais que sejam relacionados à liderança. Como a águia. Você pode colocar uma águia na tela do seu celular. Perceba que o que vai ativar o arquétipo não é a simples imagem da águia no seu celular. E sim em todo o conjunto. Não adianta nada colocar uma águia na tela do seu celular se em todos os outros aspectos você pensa e age como um bicho preguiça. Sinto te informar, mas a foto da águia não faz milagre. Resumindo, você vai observar quais foram os arquétipos que você decidiu ativar. E você vai trazer elementos desses arquétipos para a sua vida. Para que eles sejam incorporados ao seu jeito de ser. E você precisa pensar. Isso sou eu. É isso que eu escolho me tornar. E você deve tomar as suas decisões com base nos arquétipos que você escolheu. Vamos supor que você queira decorar a sua casa ou o seu ambiente de trabalho. Você deve observar o significado por trás de cada objeto para ver se isso é o que você quer atrair. Ou se combina com o ambiente em que está inserido. Você pode optar por ter arquétipos diferentes em cada área da sua vida. Por exemplo, no escritório é melhor você colocar um cavalo. Que traz a energia de força e realização. Do que um patinho. Que é um animal de abate. Aliás, cuidado com animais como patinhos, galinhas, ovelhinhas, vaquinhas. Porque eles são animais de abate. São animais mansos. Sem muita força. Você quer ser isso? Essa é a imagem que você quer para você? E o mesmo objeto pode ser bom para uma situação e ruim para outra. Uma estátua de Buda, por exemplo, é um símbolo de calma. Então, talvez não combine colocar um Buda em um escritório. Porque esse é um ambiente que demanda mais atitude. Combina mais com uma estátua de cavalo. Mas um Buda combina com um local de descanso. Um local de relaxamento. Tipo, perto de uma banheira. Um local que você vai para descansar. Perceba também que os países usam animais como arquétipos. Os Estados Unidos, por exemplo, usam a águia. Que simboliza liderança, independência. Se você está em um relacionamento e você quer ter mais conexão. Você pode trazer elementos de romantismo para o lar. Como vasos com flores. Taças bonitas. Velas. Quadros de casais de cisnes. Tocar músicas mais românticas. Não coloca música de sofrência, música de chifre. Não. Coloca músicas que tragam um ambiente de união. Você vai trazer esses elementos para dentro da sua casa. Isso vale também se você é alguém solteiro que quer relacionamento. Traga elementos de romantismo para o seu lar. Isso ajuda a atrair o amor. O mais importante para se ativar um arquétipo é vivenciá-lo. No seu dia a dia. E se você for fazer uma tatuagem. Você precisa pensar no arquétipo. Não faça tatuagem só porque você achou o desenho bonito. Você vai estar marcando algo na sua pele para sempre. Pense no que é que o desenho que você escolheu representa. E se isso tem a ver com a pessoa que você quer ser. Eu recomendo muito que você assista os outros dois vídeos sobre arquétipos que eu postei aqui no canal. Faça Maratona Cintia Freaks nos vídeos do canal. Porque a sua mente vai desbloquear de formas que você nem imagina. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até.